Me chamaram pra roda, vai ter brincadeira Me chamaram pra roda, vai ter capoeira Esse jogo é valente, é da natureza O instinto que o homem responde no cu Ela traz fundamento na sua história Sobrevive até hoje, pois é arte do cu É capoeira, é capoeira É capoeira, é capoeira É capoeira